DIGI SHOW EVENTOS A Escola Superior Madre Celeste preparou uma grande homenagem para Nossa Senhora de Nazaré no translado para Nani Dela. Virgem de Nazaré, Mãe carinhosa, poscula a nossa fronte generosa, Virgem de Nazaré, cruz que nos guia. Nilce, esse momento é o momento em que a ESMARC recebe as bênçãos de Nossa Senhora de Nazaré. Essa história da homenagem de Nossa Senhora de Nazaré começou há uns 10 anos atrás e começou ainda muito só com a instituição. E hoje você vê essa festa linda, o povo todo vem, se aconchega, se acomoda na frente da nossa instituição. Então é mais uma vez uma prova de que Deus, que Maria Santíssima está protegendo a nossa instituição. Então é uma homenagem que começou pequenininha e com muitas mãos e muitos corações ela foi crescendo, crescendo e continua crescendo. Sabe lá até que tamanho, né? E a ESMARC fica em um local privilegiado porque todos os anos a imagem de Nossa Senhora passa aqui em frente. É, na verdade é isso que acontece. Lá na Escola de Coraci, a passagem também da Santa Nossa Senhora das Graças, ela passa pela porta da nossa instituição. Então mais uma vez a instituição pode fazer uma homenagem à Nossa Senhora. E aqui a gente pode também estar fazendo essa homenagem e trazendo o povo, né? A instituição ESMARC, ela é uma instituição católica, confessional. Lógico que a gente congrega todas as religiões, mas nós aqui somos católicos. Então para nós, esse momento, mostrar para a comunidade realmente a nossa devoção mariana, a nossa fé mariana, é um momento maravilhoso. E a gente tem essa oportunidade de trazer a Nossa Senhora Peregrina, ela vai estar aqui na nossa instituição. No dia 21 ela vai estar entrando e adentrando na instituição. E também é o outro momento onde toda a comunidade vem aqui. Mas hoje, sobretudo, na rodoviária, você viu que o arcebispo parou e nós hoje estávamos aqui com o coral da guarda, né? Então cada ano a gente muda. Ano passado nós tivemos aqui algumas estátuas vivas, vestidas de Nossa Senhora, do Anjo Gabriel. Então cada ano a gente muda. Hoje a Juliana Franco, que é nossa aluna, uma cantora de reconhecido nome nacional, está aqui ainda prestando essa homenagem. E a guarda também. Hoje eu tenho esse título, que eu tenho a honra de ser madrinha da guarda. Madrinha da guarda de Nossa Senhora. Então hoje eles vieram prestar essa homenagem a Maria, a rainha e a mãe da Amazônia. Aos sois o lírio mimoso do mais suave perfume, que ao lado do santo esposo a castidade resume. Professora, não podemos deixar de falar das inscrições do vertibular que estão abertas e a ESMAC recebeu uma nota conceito máximo na avaliação do Ministério da Educação. É muito importante a gente nesse momento aproveitar, logicamente, o programa para ressaltar o conceito que nós tiramos muito recentemente. A ESMAC, como todas as instituições, elas passam por um processo avaliativo durante todo o ano. E a ESMAC, graças a Deus, ela vem tirando ao longo desses 13 anos que a gente está vivendo, ela vem tirando a cada ano um conceito cada vez maior. E agora nós tiramos a nota máxima no Ministério com recredenciamento. Então toda instituição, ela passa pelo recredenciamento. A ESMAC passou recentemente pelo recredenciamento, assim também como a avaliação dos cursos. O nosso curso de Direito tirou também a nota máxima, que foi a nota 4. Isso para a instituição particular é a nota máxima, visto que a nota máxima é o 5. Então a instituição particular, o máximo é o 4. Então a ESMAC, mais uma vez, ela se firma e mostra realmente para a população, e aí eu digo para o nosso Estado, que ela vem crescendo e tirando a nota máxima. E a ESMAC tem curso que é reconhecido nacionalmente. Um exemplo é o curso de Educação Física. Sim, o curso de Educação Física e outros cursos também, né? Recentemente nós tivemos aí o Alan Fonteles, né? No final desse ano passado nós tivemos o Alan Fonteles, que foi campeão mundial, quer dizer, um aluno nosso do curso de Educação Física. Então isso valoriza cada vez mais a nossa instituição. Então são cursos não só nacionalmente, mas internacionalmente, como é o caso do Alan Fonteles. Ave Maria, Mãe de Jesus, Mãe de quem nos segue, Mãe de quem tem fé. Ave Maria, menina santa, namorada e noiva de São José. Ave Maria, partilamento... E fala para a gente da emoção que foi você estar ali pertinho da imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Ah, a gente sempre se emociona muito, sempre. É como eu disse ainda há pouco, a Nossa Senhora de Nazaré, a Santa Peregrina, ela adentra na nossa instituição. E agora no mês de outubro ela está vindo aqui no dia 21. Mas cada vez que a gente se aproxima a gente sente essa emoção, esse tocar. As pessoas às vezes não entendem. Mas só quem tem um sentimento mariano no coração sabe o que significa esse toque. É um toque de filha, é um toque de proteção que a gente sente quando se aproxima de Nossa Senhora. Lógico que a gente sabe que ali é uma imagem. A gente tem a plena consciência de que ali é uma imagem. Mas aquela imagem nos retoma a imagem de Nossa Senhora. Então é por isso da emoção. Você viu no rosto das pessoas a alegria, uma alegria que chora, uma alegria que cai nos olhos. Então a gente fica muito emocionada. Cada vez que a gente toca na imagem é uma lágrima teimosa que escorre. Ave, ave, ó Senhora da Berlinda Ave Maria, este é meu grito de fé Ave, ave, Deus te fez a flor mais linda Ave Maria, Senhora de Nazaré Puxar a corda da Berlinda Puxar a corda da Berlinda é para mim O compromisso de levar-te e te seguir Pelos caminhos desta vida até o fim E só fazer aquilo que Jesus pediu Pelos caminhos desta vida até o fim E só fazer aquilo que Jesus pediu DIGI SHOW EVENTOS DIGI SHOW EVENTOS POLIC Ty rien livro EMER 뭐 OIL A CEREMOS Do I Eu